Olá lendários, eu sou o Ravage, a gente vai começar mais uma review, e hoje a gente vai falar da franquia Pimble FX. Antes vamos falar um pouquinho da história do Pimble, é relatado que os jogos de mesa começaram a trabalhar no século XV na França, mais precisamente no castelo do irmão do rei Luís XIV, durante um evento a gente fizeram uma mesa estreita, inclinada, e foi colocado umas bolas de marfim que as pessoas tinham que atirar para o alto, foi um sucesso tremendo e correu pelos anos aí, até mesmo os ingleses levaram essa ideia para a guerra revolucionária americana, eles usavam, eles brincavam entre aspas nos intervalos. Mas somente em 1869 que o britânico Montague Redgrave trouxe para os Estados Unidos um formato parecido com esse que nós conhecemos hoje, havia até lançador de molas, que ficou historicamente acoplado às mesas. Nessa época apenas se lançava a bola para o alto, a gente esperava o caminho que ela iria percorrer, fazendo os pontos, a gente não tinha interatividade nenhuma. Somente em 1930 as marcas começaram a aceitar moedas, ficaram menores, e agora também possuíam vidros, assim era protegido contra violações e fraudes. Em 1933 elas ganharam os componentes elétricos, que faziam com que quando as bolas caíssem em buracos, ou ficassem presas em alguns pinos, fossem atiradas novamente ao tabuleiro. Mas aqueles chamados flippers, né, aquelas abas na parte inferior que jogam as bolas para cima, só foram inventados a partir de 1947, e em 1963 foram acrescentadas as famosas multiballs, talvez a gente acertava em determinado lugar, as bolas eram arremessadas e a gente tinha que bater duas, três, quatro bolas ao mesmo tempo. Meados dos anos 70 e 80, as máquinas ficaram incrívelmente sofisticadas, com efeitos sonoros, variados temas, e curioso que nesse sucesso todo, foi o começo da derrocada dos flipperamas, porque nessa época começou a surgir os chamados arcades, que tinham máquinas já famosas como Pac-Man, Gala, Gasteroides, que estavam fazendo sucesso. Lá começaram também os consoles, como Atari e tal, e aí, esses jogos começaram a simular também flipperamas em casa. Os computadores também tiveram essa mesma ideia, no caso, por exemplo, do Windows, que trouxe um jogo 3D Pimble Space Cadets, quem é mais antigo vai saber, ele vinha na própria interface do Windows. Em meados de 90, alguns temas baseados em filmes, livros, quadrinhos, deram respiro aos flipperamas, que estavam muito evoluídos, com dezenas de funções e segredos para ser liberados, você acertava em um determinado lugar e ele jogava para uma outra área. Empresas que eram muito presentes nessa época eram a Williams e a Gottlieb. Em meados de 2000, haviam poucas máquinas comercializadas, dando lugar a uma quantidade imensa de arcades, e você lembra, você deve lembrar aí que você chegava num lugar, você jogava muito Street Fighter, Marvel vs Capcom, The King of Fighters, e aí você via em alguns estabelecimentos, você via lá no fundo aquelas máquinas de arcade, que somente os saudosistas iam lá. Nos últimos anos, temos muitos jogos de Pimble, em várias plataformas, até mesmo games que estimulam o usuário a criar suas próprias máquinas, isso acontece no PC, por exemplo, e é aí que o Pimble FX entra, essa franquia da Zen Studios, que é um dos maiores exemplos sobre a vida desse segmento. Além de construir as mesas próprias, como a gente já viu aqui no catálogo, ela coloca mesas das mais variadas produtoras e faz as mais variadas parcerias, que chama a atenção do público aí. a gente pode até simular, são simuladores praticamente perfeitos das máquinas, a gente pode simular aqueles tapas que o pessoal dava na lateral para a bola cair no lugar correto, então para tirar de uma situação complicada, então realmente a física é muito boa nessas máquinas. Então vamos lá, são mais ou menos, se não me engano, são 85 mesas, que estão no momento disponibilizadas, esse é um pack completo, recentemente eles fizeram uma parceria com a Williams, e pegaram as máquinas antigas, aqui eu já estou com o pack 2, dessas máquinas, e o que eu vou fazer, eu vou selecionar uma de cada, cada segmento aí, e a gente vai dar uma olhadinha em como está, vamos lá, aqui eu posso botar um favoritos, a mesa que eu quiser, é só passar por cima e adicionar lá embaixo, eu vou começar com o Son of Zeus, aqui eu tenho o jogador comum, que eu posso daqui a pouquinho mostrar, lá em cima a minha estreia de mesa, como se fosse a sua evolução na mesa, aqui são melhorias, que conforme você vai jogando, você vai ganhando umas melhorias, e você pode acrescentar ou não, ao jogo, ali por exemplo, eu ainda não consegui, o mínimo para aquilo ali, eu teria que jogar mais, e aqui são desafios, esses desafios fazem com que você ganhe, também pontuações a mais, extras, para a máquina, vamos lá, nesse menu de jogador, eu tenho esse jogador com as melhorias, eu tenho o clássico, aqui eu não coloco melhoria nenhuma, aqui eu tenho o jogo por turnos, que aí eu posso jogar com outro jogador, pela internet e tal, e aqui eu só pratico, sem pontuação maiores, e sem, eu não vou para o placar dos líderes, se eu for por aqui, eu vou para um jogador, isso vale para todas as máquinas, os loads são bem rápidos, que é um acerto, Sam of the Souls, é um gráfico muito bonito, você pode liberar ali, aquela víbora de pedra, tem a Hydra, tem o Cerberus, tem a Medusa, e todas as máquinas, tem áudio, áudio, tanto o som FX, quanto o som, é, de música, como você pode ouvir aí, é muito legal, todas as, as máquinas são assim, vamos lá. já dei meu primeiro tapa ali, já dei meu primeiro tapa ali, não é uma das minhas ideias mais brindas, Você sabe, Hercunise, eu sempre queria uma bonita statue de você. Lá se preocupa dos reptiles por aqui, Hercunise. Ou mais propriamente, eu quero você, como uma statue, Tau-ho! Tenha isso com você, Strater. Eu sou o morto mais poderoso neste mundo! Eu não tenho medo de Reptiles! Vamos ver o que você pode fazer contra o Hydra. Se você aprende alguns caminhos, você consegue jogar as bolas onde você quer. Você é o famoso filho de Zeus? Não me faça rir! Eu vou te fazer sofrer! Você é de habilidade mesmo, estrangeiro! O que? Pegue-me a escapar, estrangeiro! Pegue-me a escapar, estrangeiro! Pegue-me! Você é um templo resetado toda vez que eu acerta a cobra! O que é isso? Resultos de single player Então eu vou fazer só algumas coisas Então vamos para a Williams, eu vou liberar o Attack from Mars Uma das máquinas mais clássicas de todos os tempos No começo ele vai dar um pequeno histórico da máquina, também é bem legal essa parceria que eles fizeram com a Williams Então foi ali embaixo ele apresenta algumas informações sobre a máquina Bem legal Esta é uma transmissão de emergência A Terra está sendo invadida A Mola super clássica Ali embaixo você pode ver o lançador Com mola Super clássico Uma batidinha para jogar mais pontos Lançador com mola super clássico Lançador com mola super clássico Hoje em dia nas máquinas virtuais Você tem lançadores das mais variáveis do tipo Mas esse ai é o lançador clássico Você tem que tomar cuidado com as batidas laterais Que se você bater muito forte eles até avisam do perigo Se você bater muito forte Pode dar o famoso tilt E ai você Fica sem poder mexer na máquina Até que a bola caia Que se você bater muito forte Que se você bater muito forte Que se você bater muito forte Nós vamos construir um Atomic Blaster Atomic Blaster Atomic Blaster Atomic Blaster Atomic Blaster Atomic Blaster Esse é o meu Essa é uma das poucas maps que você pode fazer Bilhões de pontos Ezi Ezi Uma das poucas maps que você pode fazer Escreve-me! Escreve-me! Você tem elevado um upgrade nesta mesa! Seus avanços! Ou seja, por exemplo, eu ganhei um level ali naquela melhoria, e eu posso colocar ou não. Vamos continuar aqui, já foi para Williams, vamos então a uma parceria que eles fizeram com Jurassic Park. Vamos... tem Jurassic World, vamos ao clássico Jurassic Park. Jurassic Park Pinball! Simples! Bem-vindo ao Jurassic Park! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, King Kong! Vamos lá, King Kong! Vamos lá, King Kong! Não! Vamos lá! Você pode escolher. Três... Três... Dois... Um... Três... Dois... Um... Eu sei que isso era o meu favorito quando eu era criança. E agora eu vejo que ela pensava que era o melhor que eu já vi. Algumas tem mini-jogos dessa forma, outros saem dessa mesa e vão pra uma mesa menor. Ou algumas simulam cenas de filmes e tal. Estou muito bem feito. Coloca a chão. Atua a chão no fogo. Você está vendo que o caminho está andando lá na frente? Continua e siga-me. Magnus save ativado! Ball 2 locked. Land the ball in the nest. I guess the means of power is off. Veja que o meu lado superior direito vão aparecendo as melhorias que eu vou liberando. O que é o que você está planejando? Eu posso escolher o que eu quero fazer? Vamos, 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 temos que sair daqui, agora, agora, agora! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Você não está sentindo aí? Mas, como eu tenho vibração no controle... 3, 2... Você sente... Você sente... Os... Os passos aqui na vibração do controle, né? Você tem elevado e aumentado! Resultos de jogadores! Congratulations! Single-player e... Minha coleção! Vamos dar seguimento! Aqui nós estamos na Universal, nós temos 3! Legal, galera! De volta pro futuro! Filme Tubarão! E o filme RT! Vamos de volta pro futuro! Vamos lá! Single-player e hot si! E aí... Você tem poucas máquinas... É... Clássicas... Né? Baseado em filmes clássicos! E aí... E aí... Esse não é baseado na trilogia, é baseado... Apenas no primeiro tempo! Thank you. Input the destination time! 1955 Part 2! If you're gonna shoot the ball, why not do it with some skill? Well honey, you must be extremely careful not to run into your other self! Are you too related? Don't worry, the book is on Biff's dashboard. This is heavy. If you're gonna shoot the ball, why not do it with some skill? I'm too related to it. If you're gonna shoot the ball, why not do it with some skill? If you hit the ball, why not do it with some skill? If you hit the ball, why not do it with some skill? The book is on Biff's dashboard. Great Scott! Se você for atingir a bola, por que não faça com habilidade? Se você for atingir a bola? Vamos lá para a escola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está relacionado? Você está relacionado? Não se preocupe, o livro está no campo do Biff. Vamos lá. Você está relacionado? Vamos lá. Vamos lá. Não, o livro está no campo do Biff. Tenho que ir! Eu tenho um atalho! Meu filho vai derrotar o Biff. Ele tem o livro. Ele também vai derrotar. This is what makes time travel possible, the flux capacitor. In my hands, Doc! I gotta be in my hands! Burn it! It's a close one, Martin! I almost bought the farm! Be careful! You don't want to get struck by lightning! Doc, I thought I'd never see you again! I am buried the DeLorean in the abandoned Delgado Mine adjacent to the old Boot Hill Cemetery as shown on the enclosed map. According to this, the time vehicle is sealed off in a side tunnel. We may have to blast. Check it out! Look at this! My initial! Just like in the journey to the center of the Earth! Input! The destination time! It's been buried here for 70 years, so I've got 13 days! Come on! Welcome to my latest experiment! This is the big one! The one I've been waiting for all my life! We just bought us some time! We just bought us some time! We just bought us some time! Hey! Good evening! I'm Dr. Emmett Brown. I'm standing on the parking lot of Quinn Pine's Mall. I'm standing on the parking lot of Quinn Pine. I didn't want to get the right one! I didn't want to find himself a little bit. Well, we are. We are the, uhh... We are the? We are the.. Whoa, whoa... OK! It's this time we were trying to play in the garage. You have a big camera. Shark ainda parece grande O que é que eu tenho? Infinity Gauntlet O Zinglopter e o Hatsi O início mais dramático aí, tipo uma cena mesmo. É incrível! O Dr. Strange chama a você para ajudar na luta. Seus habilidades e poderes são muito necessários. Por que você deve colocar a sua porta em mim, mestre? Espere de mim, que clãs! Não tentes destruir o monumento de minha vida. Você vai ter... Ações... Conseguiu abrir ali? Você vai ter ações... Da... Manopla. Se conseguiu entrar ali. Não! Não! A morte deve ser reivindicada. As escrações devem ser construídas para ela. Não! 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 Eu estou criando cada pedaço desse mundo para ela. Minha adoração para a morte foi a única traição de mortal que vale trazer comigo para este lugar de plato. Você não tem ideia de o que eu estou capaz de fazer. Minha adoração para a morte foi a única traição para a morte. Minha adoração para a morte foi a única traição para ela e não levou as marcas para ela. Deixe a batalha começar! Aprende para a Thanos para distrair ele. Eu estou incapavelmente de erro. Eu desejo você o melhor do que você está. O que eu fiz para merecer essa rejeção? Eu não consigo mais afastar a confronto a Thanos. Sente para a minha lado, querido. Defendimentos, o tempo está por nós. O que eu estava esperando? Agora, defenda seu cérebro! Eu não posso permitir isso. Devemos decidir o que a morte de um milion de sistemas solar e tudo o que há. Abatão! Não se darem destruir o monumento de meu amor! Precisa-se, agora! Ele também foi afetado aqui do outro lado! Vou fazer isso de novo! Eu tento... Vou fazer isso de novo! Eu te abenço! NOOOO! Death should be revered! Shrines should be built to her! Defenders, the time is upon us! Let's play hide and seek! Mistress, all I seek is your love and approval! Where am I? You sure you want to know? My portal! I can't get through! We locked him to that spot! Now open the gates! Yes, this might be a match with her beauty. Where am I? You sure you want to know? I am creating every piece of this money for her! Come, sit at my side, dearest wife! I've been expecting you! Now, defend yourselves! My divinity is absolute! The gems are mine! How dare you attack my shrine! From these thrones, we shall decide the fate of a million solar systems, and all that inhabit them! You have no idea what I'm capable of! What have I done to deserve such rejection? This is how it shall be, with all things that irritate Thanos! The gems will simply cease to be! Excellent! You have unlocked the achievement of this table! And what I'm trying to understand, did you see this one, this is a great loss! The terminar of this table, which I hope it might be the one you can see right there! The winner is a winner to the one... It's a great loss! Of the way it'll be the only one. The winner is a winner. The winner is not too! Yes, For a winner! No winner is not too much! The winner is not too many, My winner is not too much so... It needs to be a winner! Ele já está atualizado com o Han Solo, e eu tenho máquinas além do filme, eu tenho também a do Lando, e tenho uma da batalha também do filme. Então toda vez eles liberam mais ou menos 3 máquinas de cada filme. Eu tenho também aqui a do Last Jedi, entre outras, as clássicas também. Eu vou pegar a do Rogue One, que eu considero uma das mais legais. Todas são muito legais, mas essa do Rogue One é bem legal. Eu vou pegar o Zipper Flipper e usá-lo para jogar um super skill-shot. Nesse começo você tem que fazer bastante ponta para liberar. Como é que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai poder liberar um outro evento, você tem que acertar isso, fazer isso para liberar um próximo evento. Focus. Não há muito tempo. 3, 2, 1 Time's up. 3, 2, 10 Magnet察. Activa. 2, 11 Magnetado. 3, 10013. Quero que essas pessoas estejam, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que você esteja, eu tenho que sair daqui. Quero que eu esteja aqui, eu tenho que sair daqui. trocar meu avatar entre outras coisas. Vou adiantar um pouco o vídeo aqui para não ficar muito grande. Temos os clássicos da Bethesda, que é uma empresa Fallout, Doom, Skyrim, entre outros jogos. Vamos aí. Temos o filme Aliens. Familiar e tal. Vou pegar mais duas mesas, vou pegar a do Aliens. Não se liga, senhor, ou outra bug hunt. Single player e hot seat. Diz-me uma coisa, Brooke. Você vai lá para destruir eles, certo? Não para estudar, não para trazer, mas para eliminar eles. Não, esse é o plano. Você não vai trabalhar. Obrigado. Essa aqui é uma daquelas máquinas que é ideal para quem conhece o jogo, para quem conhece o filme aliás. Porque ele tem muitas falas e eventos do filme. Para poder liberar a cena, eu tenho que acertar onde está escrito ali MOOD START. Eu libero a primeira cena do filme. Muitas máquinas fazem dessa forma. Máquinas principalmente as que tem ligação com filmes ou desenhos famosos. por exemplo. Familiarars... Vamos lá, só que os detêm. Move me! Estas pessoas estão aqui para proteger você, são soldados. Yo! Stopa o seu sorriso e despega o seu lenho. Acabou. Você tem problemas. Vamos. Nesse caso eu não tinha tempo, mas eu tinha uma sequência a ser feita para que a cena seguisse. O que está acontecendo? A primeira cena já foi feita. Vai liberar a segunda cena. É um esquema, tem que acertar ali o modo de start. Eu vou para a segunda cena. Isso não está acontecendo, cara. Isso não está acontecendo. Não é? É um problema? Isso é isso, cara! O jogo está terminando. O jogo está terminando. Resultos de jogação. O jogo está terminando. O jogo está terminando. A do Walking Dead A do Walking Dead A do Walking Dead Ela é baseada no... No jogo Walking Dead, não na série tá Vamos fazer isso A do Homem Dead Não fiz nada? Vá dentro, sim Gostei! Gostei! Vamos lá Ainda posso escolher mais uma coisa? Precisa sair daqui, rápido Deve ser bom tirar esse lugar Eu vou proteger ela, não importa o que Bom shot Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Não Essa é uma das mesas que tem mais operatividade Estou sem medo? Vem, está bem Não me falta Joa Não me falta Não me falta Vá! Eu vou estar seguro. Boa! Boa peça! Não! Ah! Não me peguei, zumbi! Não me peguei, zumbi! Não me peguei, zumbi! Não me peguei, zumbi! Boa trabalho! Não me peguei, zumbi! Uma bola é uma cabeça de zumbi! Boa peça! Foi perto. Você tem toda a proteção que você precisa. Foi perto. Foi perto. Boa peça! Boa peça! Boa peça! Boa peça! Boa peça! É tudo bem! Boa peça! Eu vou proteger ela, não importa o que... Boa peça! Boa peça! Boa peça! Ali eu posso mexer, tentar largar o caminho É o que eu posso fazer, ajudar a Crist Como eu falei, tem muita atividade, várias missões nessa mesa aqui Não, não, não A CIDADE NO BRASIL Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Estás usando este software de tradição de forma incorrecta. Por favor, consulte o manual. Sim? Olá, e, novamente, bem-vindo ao Aperture Science e Super 8 Enrichment Center. Sim, eu sabia que alguém estava vivo aqui! Você está bem? Você está bem? Você está bem? Este é o Apertureícia! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.